Fala pessoal, tudo bem com vocês, gente? Tudo certo? Bom, passando pra atualizar informações do Internacional e nesse vídeo eu quero falar sobre possíveis saídas do clube em 2024. Alguns jogadores que devem puxar a lista de adeus ao Internacional na próxima temporada, independente de Roberto Melo ou Alessandro Barcelos como presidente do clube. Aliás, falando em Alessandro Barcelos, ontem rolou um evento de apoio à candidatura do atual presidente colorado e ele alfinetou o seu candidato de oposição. Enquanto isso, Kudê prepara o time pra encarar o Bragantino, domingo no estádio Beira Rio, num jogo que terá promoção de ingressos para sócios do Inter. Te conto tudo isso depois da vinheta. Tudo bem, gente? Vamos trocar uma ideia então. Muitas coisas acontecendo no cenário do Internacional. Colorado, né? Que está em meio a uma disputa política, né? Quem será o novo presidente do Internacional na próxima temporada? Na verdade, no próximo triênio 2024-2026. O Kudê preparando o time, claro, em meio a tudo isso, final de temporada. A gente sabe, né? Que os jogadores, os clubes estão já tentando buscar novos reforços, novos clubes para a temporada de 2024. E no Inter não é diferente. Então a gente tem muita coisa pra conversar aqui, em especial sobre saídas neste conteúdo, que tem o apoio da ZAPEI, aplicativo gratuito, onde você consulta os seus débitos referente a IPVA, licenciamento e multa de carro, moto ou caminhão. Então não vai deixar o teu veículo ser apreendido. Vai lá no aplicativo da ZAPEI e fica em dia, parcelando os teus débitos em até 10 vezes ou mais no cartão de crédito. Pra ficar melhor, eu tô deixando o cupom COLAR20, que te dá 20% de desconto nas taxas do parcelamento lá no cartão de crédito. Tá bom? Então não tem razão pra que tu não fique em dia com o teu carro, moto ou caminhão. ZAPEI, Z-A-P-A-Y, é o aplicativo, o link está na descrição aqui do vídeo. Quero começar nossa resenha aqui falando sobre jogadores que estão de saídas. Essa informação, ela partiu primeiro do Simon Bianchini, que é repórter de Gaúcha ZH, mas a gente também vem trabalhando algumas informações e algumas pílulas, eu já dei pra vocês aqui, em relação à reformulação do plantel do Inter para a próxima temporada. Existe, claro, um movimento, que é a venda do Johnny para o Real Betis da Espanha. O Inter deve faturar algo em torno de 7, 8 milhões de euros nessa negociação, que será confirmada após o final do Campeonato Brasileiro. Então o Johnny está nos seus últimos quatro jogos com a camisa do Internacional. Então, joga contra o Bragantino, quem sabe o seu penúltimo jogo dentro do estádio Beira Rio. Ele que está há muito tempo no celeiro de Asis, formado praticamente todo na categoria de base do Internacional. Estreou lá em 2019 e foi se firmar só agora em 2023, pra ver como são as coisas. O Johnny, se a gente for fazer uma linha histórica, sobe com o Odair e estreia. O Kudê coloca ele em 2020, depois ele vai jogar lá com o Ramírez em dado momento e ressurge agora, com o Eduardo Kudê de novo e com o Mano Menezes um pouquinho ali na reta final do trabalho dele, onde jogou de meia-direita em dado momento, enfim. Então, o Johnny é um cara que vai deixar algum dinheiro importante no caixa colorado. Estou descartando o Johnny dessa lista aqui porque é uma venda. Estou falando de jogadores que estão, teoricamente, fora dos planos do Inter pra próxima temporada. Começando pelo gol. Kehler, goleiro, que foi titular durante boa parte de 2022. Foi muito bem, inclusive. Não acho que ele seja um mau goleiro, mas a gente sabe que as coisas, quando entram nesse ciclo, a gente já viveu algumas vezes. Em especial com o Lomba, com o Daniel, com goleiros que também passaram por momentos de dificuldade dentro do estádio Beira Rio. O Kehler deve ser liberado pra procurar clube. O Inter não vai travar uma saída do Kehler e existe uma possibilidade grande do Inter buscar um outro goleiro. Afinal, ano que vem tem Copa América no Estados Unidos e o Brasileirão não vai parar. São nove rodadas o Brasileirão sem o Rocher, que deve ser convocado pela seleção uruguaia na próxima temporada. Então, vamos precisar de um goleiro à altura ou colocar no gauchão o Anthony e o Emerson Júnior pra ver se, de fato, eles conseguem render dentro do Colorado. Outro nome que deve sair é Luiz Adriano. Ele quase saiu nessa temporada mesmo. Ele foi contratado lá em fevereiro, jogando no futebol turco. Ele teve uma proposta do futebol saudita nesta janela de transferências anterior. Só não saiu porque o Kudê pediu pra ele permanecer e porque o Inter disputaria o mata-mata contra, acho que o Fluminense, se não estou enganado. Então, o Luiz Adriano, que tem contrato até abril do ano que vem, deve antecipar essa saída e deixar o Colorado no final desta temporada. O interesse segue sendo do futebol saudita. Aí a gente entra em dois nomes que estão em fim de contrato. O Moledo, que está suspenso por doping, inclusive o Inter não deve renovar o contrato do Rodrigo Moledo. E Jean Dias, que veio do Caxias também esse ano, acabou não dando certo. Jogou zero minutos com o Eduardo Kudê nessa temporada. E também deve deixar o clube sem custo nenhum. Então, só aqui. Keiler, Luiz Adriano, Moledo e Jean Dias. Mais o Johnny, cinco. Mas como eu tirei o Johnny, quatro. Eu cito mais dois jovens que também devem, a princípio, deixar o clube. Lucas Ramos e Estevam. Não sei se é em definitivo, mas talvez emprestados pra pegar um pouquinho mais de ritmo de jogo, de rodagem, e não ficarem só treinando no profissional. Até porque o Inter tem como ideia, na próxima temporada, subir outros garotos das categorias de base pra ver se eles são capazes de desempenhar dentro do estádio Beira Rio. Então, não descartem a saída de Lucas Ramos e Estevam do Beira Rio. Tá bom? É claro que outras possibilidades podem acontecer, mas o que eu tenho de informação é isso. Keiler, Luiz Adriano, Lucas Ramos, Estevam, Moledo, Jean Dias e Johnny. Sete saídas num grupo de trinta e três. É significativo e é claro que o Inter vai ter que repor numericamente essas saídas. Tá bom? Deixa no comentário a tua opinião, que sempre é muito importante aqui pra mim no canal. Tá bom? Bom, deixa eu dizer também, gente, que ontem eu estive no Bar Opinião. Afinal, rolou um evento promovido pela Chapa de Número 1, que eles estavam tratando, né? Um evento para apresentar os projetos, um evento de apoio à reeleição do presidente Barcelos. E, de fato, muitas pessoas estavam lá, cerca de 450 pessoas, da Chapa de Número 1, do Alessandro Barcelos, dos seus movimentos parceiros. São cinco movimentos, em especial o povo do clube, né? Que é o maior movimento dentro do Conselho Deliberativo hoje, junto com o movimento Inter Grande. Rolou, né? A apresentação do projeto, se falou sobre investimentos no futebol no ano que vem, sobre ter pego o Inter em dificuldades, que agora o Inter está num novo momento e que virão reforços e que não importa o Inter não estar na Libertadores, o Inter vai forte no mercado. Enfim, não quis falar sobrenomes, falou que o Cudê se sente muito confortável hoje no Internacional e, em caso de reeleição, é o seu técnico, mas disse que está programada uma conversa com o técnico argentino ao final da temporada. O grande ponto foi quando o Barcelos subiu ao palco e alfinetou o Roberto Melo. Na verdade, ele respondeu uma alfinetada do Melo, que falou no programa Grenal na TV que o Barcelos era o dirigente mais derrotado da história do Inter, que não conhecia nenhum dirigente que estava há sete anos no clube. No final, o Barcelos foi vice de administração da gestão Medeiros e depois vice-administração, vice de futebol e agora presidente, e que não tenha ganhado absolutamente nada. A fala do Barcelos é a seguinte, ouvi que o meu oponente na eleição falou isso. Pergunto para vocês, como que eu ia ganhar algo no clube tendo o Roberto Melo de vice-presidente de futebol? É impossível. E, quando ele saiu, o Inter foi duas vezes vice-campeão brasileiro e o semifinalista da Libertadores, dando a entender que o problema do clube também era a presença do Roberto Melo. Então, o clima está esquentando nas eleições, não sei se baixa o nível, aquela coisa toda, mas a gente sabe que isso é normal dentro do pleito. Tá bem? Não sei se você já decidiu o seu voto, o Inter divulgou ontem a lista dos sócios aptos a votar, são cerca de 58 mil sócios que estão disponíveis para eleger o novo presidente para o próximo triênio, sócios que têm no mínimo um ano de quadro associativo e que estão em dia com o clube até outubro de 2023. Então, esse é o regulamento, melhor dizendo, para estar apto a votar na eleição do próximo dia nove. Para a gente fechar, eu quero falar sobre o treino do Inter. Afinal, o Eduardo Cudê segue preparando o Inter para encarar o Bragantino, jogo na próxima rodada do Campeonato Brasileiro, domingo, seis e meia, no Beira Rio. Aliás, promoção de sócios, tá? Sócio não paga nas áreas livres e no portão treze e sete. Então, portões abertos para os sócios do Internacional, sócio carteira vermelha tem direito a um acompanhante e sócio de cadeira alocada também tem direito a um acompanhante. Então, não tem justificativa para não estar cheio o Beira Rio. O Inter precisa, sei que é um momento de cobrança, o pessoal está desanimado, mas o Inter está precisando e por isso a direção abriu os portões. Então, eu quero todo mundo no Beira Rio para incentivar, para empurrar, para o Inter ganhar o jogo e depois a gente cobra, depois a gente critica, mas até domingo a gente tem que empurrar o Inter, nem que seja na força do grito, para ganhar do Bragantino e evitar qualquer risco aí de rebaixamento. Para esse jogo, o Gumalho está liberado pelo Departamento Médico, está liberado. Enner e Johnny devem ser liberados, mas ainda estão trabalhando à parte e a dúvida deve ficar na lateral esquerda. O Dalbert dificilmente joga esse ano, não deve mais jogar, por conta de dores no joelho. E o René ainda tem preocupações. A tendência é que ele volte contra o Cuiabá, ou talvez contra o Corinthians. O Inter está trabalhando para tê-lo domingo, mas é muito improvável. Então, provável time do Inter com o Rocher, Bustos, Vitão Mercado e Nico Hernandes, Johnny, Bruno Henrique, Maurício e Vanderson, Pedro Henrique e Ener Valencia. Beleza? Aquele abraço, turma, e a gente se vê. Não esquece que hoje tem eliminatória, as sul-americanas, tem Brasil e Argentina lá na KTO. Estou dando uma olhada nas odds aqui. Brasil 2,62, Argentina 2,90 e empate pagando 3. Então, esse jogo vale o palpite. Tem também o Uruguai e Bolívia, do Rocher pagando 1,12 a vitória do Uruguai. E a Bolívia pagando 21, tem Paraguai e Colômbia, Equador e Chile, também Peru e Venezuela. Então, vai palpitar, palpita na KTO, usa o código colar para garantir 20% de freebet no teu primeiro depósito. Aquele abraço, turma. Fui!